Começando mais um videozinho aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo organização da cozinha, vou estar limpando o banheiro também e depois vou limpar a geladeira que está precisando limpar também e depois já vou começar a fazer sobremesa né, para poder pegar a consistência melhor. Eu gosto de fazer um dia antes e aí pego o ponto melhor né, para o dia seguinte. Enfim pessoal, bora que bora, começar pela organização da cozinha e depois eu vou para o banheiro né, para poder fazer a limpeza do banheiro e é isso, deixa muito like aí. Pessoal, eu estou lavando aqui ó, já o chão aqui, está vendo? Já limpei ali o fogão, aí agora falta só colocar ali a cortina ali ó, vou colocar a cortina ali na pia, aí aqui eu coloquei esse móvelzinho aqui ó, eu organizei aqui, porque como eu tirei o armário, aí eu improvisei com esse móvelzinho aqui, aí coloquei algumas coisas aqui. Aí vai ter que ficar assim mesmo ó, a geladeira aqui e vou ter que faixar esse móvel um pouco para cá para poder juntar aqui com o de cima né, depois eu faço, aí eu vou só secar aqui o chão, tem um ajudante aqui ó, olha a minha ajudante, eu lavei com isso aqui ó e cloro, um pouquinho de cloro. Aí quando secar, aí sim eu vou passar um pouquinho de cheirinho ó, e vou começar a organizar, colocar o tapete no chão ali, colocar a cortina da pia, colocar o negocinho aqui de cima da geladeira. Eu já, eu não gravei limpando gente, porque estava muito, como tinha muita bagunça, ia ficar muito longo o vídeo, ia me atrasar muito também. Aí eu lavei tudo, ó, já lavei aqui o corredor. Vou organizar aqui a cozinha. Aí aqui gente, ó, depois que eu organizar toda a cozinha, lavar tudo, aí eu vou colocar essa cortina aqui na pia, isso aqui é o kit de, kit de cozinha né, ele tá parecendo laranja, mas ele não é laranja não gente, ele é tipo um rosa, um rosa bem, tipo um salmão. Aí com o flash da câmera ele fica laranja né, mas é tipo um rosa. Só que a cor que eu queria, eu queria vermelho, mas não tinha, aí trouxe esse mesmo. Aí esse aqui é o do banho, do, da cozinha né, colocar na cozinha. Esse aqui eu acho que fica no, no pé do fogão, e esse aqui fica na pia né. Aí eu vou estar, ó, começando a organizar lá, pra botar essas coisas. Esse aqui é o do banheiro, ó, o do banheiro só veio, só veio dois, costuma ser, costuma ser três né, mas não veio o da tampa do vaso não, tá vendo, só veio esses dois aqui ó. Aí agora eu vou começar a organizar a cozinha, e depois eu organizo o banheiro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto